Só pra registrar, estamos aqui num jantar, vou imitar o fã, estou jantando mal acompanhado pra caralho, estamos aqui ó, só a galerinha, o Jagal, o cara do Edu, o cara do Edu, né filho, deixa eu dar aquela filmada na galera, só pra vocês verem o jantar. Primeiro. André, Billy, James, James, não peraí, vem cá também, fala aqui. Na verdade o André não dá pra enquadrar o André e a gente. Para aí, muito grande. Na verdade eu tenho que estar na frente, porque eu sou um digno. Vamos fazer o negócio certo assim ó, aí, melhor assim tá. Ele tem que abaixar, ele tem que abaixar. Você é bem-vindo. Valeu. E ó, o Leon, é um jantar de comemoração de 3 milhões do Leon. Caralho, 3 milhões, véi. 3 milhões. 3 milhões, véi. Não tem gente pra fazer. Nem viu. Não, só pensando, só comemoração. Estamos aqui, parabéns. 3 milhões. Caralho, 3 milhões. Quanto estado você lota? Quanto estado? Quanto estado? Maracanã. Depende do tamanho do estado. 70 mil pessoas. 70 mil pessoas pra 3 milhões vai dar... Eu fiz jornalismo, não fiz matemática. Eu também sou de Ubarra. Calma, 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 calma. Não, não. Vamos fazer isso aqui. 4, 4, 40. 40, 700. Mas eu já tava no Canadá, no mundo. Um monte. Um estádio pra caramba. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Você é bom de matemática? Ó, claro, velho. É, é, é. Me humbri, o que que é? Quantos estado? 700 mil pessoas você precisa pra... 70 mil pessoas pra colocar 3 milhões, 3 milhões de pessoas em Maracanã. A gente tá comemorando os 3 milhões do Neon. Aham. Quantos estados? Quantos estados ele coloca? 700 mil pessoas. 70 mil pessoas, né? 70 mil, é um estádio de 70 mil. E 3 milhões? 3 milhões. Então seria um... 9 vezes 3 é a emissão. Seria 2 milhões e 700. Sim. Um ao meio. Um ao meio. Então... Eu não sei o que ele tá fazendo, né? Tem uns 10 estados, tá bom? 10... 10... 700 mil. 700. 20 ou 1.400. 40... São 2.286. São 40 e algum... 42. 42 estados, pelo menos. 42 baracanãs, lotados. 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 Caraca. Você conhece isso aqui? Ah, mas é... É que eu sou de humanas. Repito. Eu não sei. Absolutamente eu não sei. São 3 milhões. Certo. 80 mil. Olha só. 42 baracanãs, lotados. Tá muito maneiro esse rolê. Tá muito maneiro esse rolê, né? Caraca. Eu tenho muito o que contar na E3 do ano que vem, assim. E alugar mais o Mustang. Mas a parada mais legal é encontrar a galera, tá ligado? É, exatamente. É sempre assim. É sempre assim. Tipo, foi animal o evento, mas isso aqui é muito da hora. É muito gostoso. Olha o coelho, tipo de reggae. Nossa, hoje eu tô... Sapaloso, né, parça? E a gente veio pra cá, de Mustang, ouvindo... Olha aqui, olha o cara que deve alugar uns Mustang, né? Não, ele aluga. Ele foi minha inspiração. Ok, ok. A gente logo sai. Yeah, we are going. Ok. A gente acabou de ser expulso. O brasileiro é sempre assim, né? Eu tô falando de porra da garça ovelha. Porra, velho. Vamos tirar uma foto aí? Vamos. Vamos lá fora. Vamos lá fora. O quê? O que é isso aqui na câmera? Então... Vamos lá fora. Eu já vi isso em muitos filmes pornográficos. É um brinquedinho. O que é isso que o seu homem tá fazendo na câmera dele? Isso é um tripé, né? Olha. Tripé. Chama Dorila. Eu já vi um filme. Mano, a gente tá num pico muito top aqui, né? Mano, olha... É sério. Vamos lá, vamos na foto, vamos na foto. Olha que lindo isso aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Que lindo. Se liga. Não, mas ela tem que bombar ali, ó. Tem uma fonte de água. E ela fica... Tipo aquela fonte de Iberapa era a versão menor e private. Não, eu quero vai. Ó, ó. Ela segue a música. Ela segue a música. Ela segue a música. Você viu, ó? Pá, pá, pá. Mano, tá insano. Foi um rolê do caralho. E... E é só o segundo dia da E3. A gente não tá fechando. A gente tá dando tchau. Ela quer ficar parando e não consegue. Ela tava olhando a barba e tava... É, tá assim, ó. É. Enfim. Velho, depois daquele rango, aquela desgraça, aquela carne crua do canalho. Chega. Acabou.